Música Fui junto à praia que um dia Que linda raça encontrei Esqueci-lhe nunca mais fácil Qual a razão eu não sei Sua beleza ganhou-me Quando no mar se banhava Oh linda rosa querida Que em mim um dia adorava Nunca mais esquecerei Que linda rosa querida Que tanto queria ter Junto de mim toda a vida Como eu seria feliz Que bom seria pra mim Que o nosso amor querida Nunca mais tivesse fim Na área estava deitada Seu belo corpo deimando De perto ia seguindo Os barcos que ia dando Tendo receio não foi A linda rosa de lá Meio noite foi-se embora E quem eu só junto ao amor Nunca mais se esquecerá Que linda rosa querida Que linda rosa querida Que linda rosa querida Como eu seria feliz Nunca mais se esquecerá 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 Obrigado.